Quem aqui não gosta de uma cerveja gelada? Ou melhor, de um chope gelado? Pois é, aqui em Poços de Caldas começou ontem e vai até domingo o primeiro festival de cervejarias vulcânicas. O evento promete animar a cidade. A ideia do evento é conseguir unir as cervejarias locais em um evento único. Até então, os organizadores de evento tentam trazer muitas cervejarias de fora. E nem todas as daqui conseguem participar. A gente, como um grupo unido, praticando bastante a questão da união, da associatividade, a gente produziu esse evento, idealizou, produziu, está executando ele de uma forma com que todas as cervejarias daqui participem. Então, a gente vai mostrar para Poços e região, para o setor cervejeiro, que sim, Santos de Casas faz milagre. O festival conta com 11 cervejarias, que dão a possibilidade de degustação de mais de 100 rótulos de cerveja. Também haverá muita gastronomia regional e atrações culturais. O evento como um todo, ele começou ontem, dia 25, vai até domingo, dia 28. Hoje é um dia muito especial por conta do dia da cerveja. A gente tem diversas cervejarias e a gente tem preços variados. Tem preços que partem de 10 reais o copo. O festival tem uma das metas. Quando chegar a 40 mil copos vendidos, uma porcentagem da arrecadação será revertida para a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Eu acredito que o primeiro dia já foi um bom passo desse volume, né? Se a gente alcançar essa marca, nós vamos ajudar a Defip, a construção da nova sede. Então, o primeiro dia foi muito bacana. As pessoas foram lá para conhecer mesmo, experimentar as cervejarias. A gente via que as pessoas passavam de cervejaria em cervejaria para conhecer os estilos que estavam sendo apresentados ali. Então, assim, a expectativa para hoje e para os próximos dias vai ser muito boa também. Foi criada após uma lei do dia da cerveja artesanal ser aprovada na cidade. Esse dia será comemorado sempre na última sexta-feira do mês de maio. Cada vez mais se caracteriza como a cidade da cerveja artesanal. Vamos dizer, a capital mineira da cerveja artesanal. Acho até que já somos, né? E cada vez cresce mais. E essa união deles é importante. É importante para a nossa economia do município, para o turismo do município, para o cidadão poços caldenses. Todo mundo, acho que ganha com isso aí. E o poder público está aqui para poder incentivar, apoiar o que tiver ao nosso alcance, para que eles possam crescer cada vez mais e com isso, cada vez mais, botar poços em evidência nesse setor.